Anduin contra Liadrin! Minha lâmina arte com fogo sagrado. A luz trará a vitória. Convertendo energia armazenada. Convertendo energia armazenada. A luz fenece. Mas nós lutaremos. Fora da minha selva! Tá feita. Tcham! 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 Você ouve o chamado dele? Ouça com atenção. Suas velas brilham, Equipos Comuns. Isso é incrível! Apresentando-me para o serviço. Feliz Festa do Véu de Inverno. Usa com atenção. Dê o sangro por Doom. Diga o que quer. Perfeito. 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 Cuidado por favor e diga. Feliz Festa do Véu de Inverno Apresentando-me para o serviço Ouça com atenção O poder do cogumelo Que estorvo Festa do Véu de Inverno Festa do Véu de Inverno